Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse chevetinho SL 1979 Prata diamantina, se eu não me engano é esse o nome da cor Desse carro, carrinho muito íntegro e original pessoal Esse carro ele nunca foi completamente desmontado e restaurado Ele só teve uma repintura Vou mostrar ele para vocês nos detalhes Uma configuração de cores bem rara para o chevette E bem bonita também Ele é prata com interior chateau pessoal, olha que bacana Ainda todo original de fábrica, olha as laterais de portas originais Da versão super luxo Pessoal, me arrisco a dizer que essas capas de banco Ainda são as originais de fábrica, tá? O banquinho do carro em perfeito estado Aqui o banquinho traseiro, os cintos vermelhos também Eu acho que essa tapeçaria dele é 100% original pelos desgastes que a gente vê aqui Carpete eu sei que é Aqui os tapetes borcol com detalhes vermelhos também Painelzinho sem detalhes Aqui o alto-falante, nunca consertado ou arrumado Um motor rádio de época Reloginho funcionando Ele marca 39 mil quilômetros O volantinho original Forração de teto de fábrica Sem detalhes também Carrinho bem novinho Bem acima da média Revisado Todos os vidros Logados GM Inclusive O para-brisa Aqui dá pra ver bem o painelzinho Retrovisor original Pintura impecável Pessoal Os frisos também Impecáveis Sem detalhes A faixinha No padrão Correto E do traseiro Também original As lanternas Originais Em perfeito estado Vou tentar Abrir aqui Pra mostrar pra vocês De traseira Aí pessoal Essa pintura aqui Da tampa interna Ainda de fábrica Tá Aqui O step É do original Com macaco Original Assoalho Impecável Etiquetinha De pressão Dos pneus Carrinho Bem acima Da média Pessoal Bem lisinho Os raríssimos Pneus Campeão Supremo Aro 13 Estão ressecados Mas preferimos Mas preferimos Manter assim Porque não existe Mais pneus Diagonais As rodas Originais GM Aqui Conjunto Óptico Dianteiro Dianteiro Farói GE As lentes GM Arteb Rela Alinhadíssimo Sem detalhes Quem procura Um chevetinho Aí Uma configuração Bem rara E sem detalhes Está na mão Pessoal Confiram fotos Detalhadas Em Nosso site Bruneliveículosantigos.com.br Quem se interessar É só chamar a gente Aí pessoal Estamos prontos Para atendê-los Valeu Para atendê-los Música Legenda Adriana Zanotto